Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para rezar a Via Sacra, onde contamos a dolorosa paixão de Jesus. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Jesus em sua nona estação cai sua terceira queda e tudo isso por conta de nossa injustiça, quando o condenamos inocente, sem ter cometido crime algum. E o colocaram entre Dimas e Barrabás, dois criminosos, e ainda assim todos que estavam ali condenaram a ti, Jesus, um homem santo que semeava as boas sementes vindas do céu, enviadas pelo Pai. E no momento da condenação, muitos daqueles que te condenaram estiveram com vós em suas pregações, conhecendo o que vós tinha de santo. E essas mesmas pessoas se uniram aos perversos de coração para te condenar a carregar a cruz por nossa condenação. Por isso nós vós te pedimos, Jesus perdoa os nossos pecados e convertei o mundo. Jesus perdoa os nossos pecados e convertei o mundo. Jesus perdoa os nossos pecados e convertei o mundo. Jesus perdoa os nossos pecados e convertei o mundo. Jesus perdoa os nossos pecados e convertei o mundo. Jesus perdoa os nossos pecados e convertei o mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Jesus. Livrai-nos, ó Deus, de todo o mal, de toda a doença e de todas as coisas ruins do mundo.